Música Bom gente, vamos ver aí então umas duas questõezinhas aí de média aritmética, as questões mais chatas, tá legal? Vamos dar uma olhada, não é difícil não, ela é só chatinha, vamos dar uma olhada na primeira aqui. A primeira fala assim, um grupo de trabalho, uma empresa, há três mulheres e um homem. Sabe-se que a média aritmética das mulheres é 26, e que a média aritmética das idades de todos os integrantes do grupo é 27 anos e meio. Nesse modo, é correto afirmar que a idade do homem é. Vamos lá para a lousa. Então, você vê que é um exercício que não pede só para você calcular uma média, ele é mais chatinho. Então ele está falando assim, você tem três mulheres e um homem. Então, três mulheres e um homem. E daí fala o seguinte, que a média aritmética das mulheres é 26 anos. Então, a média aritmética da idade das mulheres, são três mulheres, não são? Isso aqui é 26. Então, isso aqui é o símbolo de soma, tá? Se eu somar a idade das três mulheres e dividir por três, a média é 26. Outra coisa que o exercício fala, vou escrever aqui do lado. Se você pegar a média aritmética da idade de todo mundo, é 25. Então, se eu pegar a idade das três mulheres, que é isso aqui, vou chamar de N. Se eu pegar a idade das três mulheres, somar com a idade do homem, tá? Então, se eu pegar a idade das três mulheres, somar com a idade do homem, dividir por quatro, isso aqui vai dar 27,5. Então, vamos explicar, ó. Se eu somar a idade das mulheres e dividir por três, é a média das mulheres, vai dar 26. Se eu somar a idade das mulheres com a do homem, dividir por quatro, vai ter a média de todo mundo. Quero saber a idade do homem. Ah, professor, se eu souber isso aqui, acabou, né? Dá pra saber isso? Dá aqui, ó. Então, vamos lá, então vamos fazer. Ó, a soma da idade das mulheres vai ser 26 vezes 3. Então, a soma da idade das mulheres, vamos fazer a continha. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. De novo, 6 vezes 3, 18, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então, eu sei que se eu somar a idade das três mulheres, dá 78. Ah, então eu venho pra cá, ó. Então, eu vou escrever 78 mais a idade do homem sobre 4 igual a 27,5. Bom, vou ter que pegar esse 27,5 e multiplicar por 4. Vou fazer aqui mesmo, ó. 27,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 7, 28. 29, 30. Vão 3. 4 vezes 2, 8. 9, 10, 11. Tá assim, né? Só que tem uma casa, dá 110. Vamos conferir? 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 7, 28. E 2, 30. Vão 3. 4 vezes 2, 8. E 3, 11. Então, vai dar 110. Então, vamos escrever aqui, ó. 78 mais H é igual a 110. Tá certo? Vamos passar o 78 subtraindo. 110 menos 78. Tá certo? Se não mudou a matemática ontem à noite, H é igual a 110 menos 78, 32 anos é a idade do homem. Vamos dar uma olhada? 32 anos, alternativa A. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então, clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário, se você puder, e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site, e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!